Eu lembro como foi ontem, quando foi ontem que eu comecei a engordar. Eu tinha mais ou menos uma faixa de 25 anos. 26 anos, eu não tinha horário pra levantar, pra dormir, pra comer. Dava a hora do almoço, eu comia um pão com salame. Tomava um linho de leite, um linho de Coca-Cola por dia. Então era uma vida desregrada, eu bebia também, naquela época ainda. Depois fui passando o tempo, aquela vida sem saber o que comer, sem saber os valores da comida, o que significa isso ou aquilo. E quando você é novo, você não tá nem aí pras consequências, né? Você vai fazendo as coisas da sua cabeça e acha que tem razão de tudo e acaba comendo tudo quanto é tempo que você possa imaginar. E as pessoas até ficavam meio espantadas comigo, porque eu comia tudo. Eu almoçava com um copo enorme de café do lado. Eu tomava Coca-Cola com abacate. Então, quer dizer, eu tinha uma vida totalmente desregrada. Eu comecei a engordar, assim, disparadamente falando. Tem aproximadamente, minha filha mais velha tem 18, tem aproximadamente 20 anos. Eu parei na faixa de 95 quilos. Eu parei na faixa de 95 quilos. Eu treinava jiu-jitsu na época. E era o peso máximo pra bater o super pesado, né? Que era até 96 quilos. Então eu não queria passar daquilo ali. Então eu me segurava pra não passar de 96 quilos. Mas 96 quilos pra 1,76m já é pesado. Eu nunca tive muita gordura, muito flácido, muita flacidez. Eu sempre fui um cara muito forte, com a estrutura muito forte. Então as pessoas não notavam que eu era gordo. Mas eu notava que eu tava com excesso de peso, acima do peso. Bom, e aí depois eu casei. A vida foi mudando completamente. Aí que eu fui ficando mais relaxado mesmo e tal. E eu passei de 100 quilos. Quando eu cheguei a 106 quilos, eu tinha certeza que eu precisava fazer alguma coisa. A minha perna, eu já sentia. O meu calcanhar, por exemplo, eu já sentia que ele poderia quebrar. Olha que doideira. É psicológico isso. Então eu já precisava fazer alguma coisa, mas eu não conseguia. Por causa do dia a dia, por causa da correria. Trabalhar, ganhar dinheiro, botar comida em casa, correr atrás, pagar conta, não sei o que. O dia a dia e tal. E aí foi eu engordando 110, 111, 115, 120. Fiquei nessa onda aí até agora. Galera, e eu vou ser sincero pra você. Cheguei aos 132 quilos. 132 quilos. A minha pressão disparou. Fui parar no hospital com a taxa de pressão aí, com a medida de pressão a 22 por 12. Nada baixava. Isso foi agora, quase 4 meses atrás. E tomei um monte de remédio, não resolveu. O hospital, o médico falou, cara, faz os exames assim, assim, assim. E os meus exames, mesmo estando obeso, já de um tempo pra cá, a minha alimentação é muito boa. E eu tomo muita água. Tomo algumas vitaminas e muita água. Não vou entrar em detalhe pra você. Mas eu tomo muita água já há uns 6, 7 anos, porque eu tive problema de rins. Então aquilo me deu medo e eu comecei a tomar muita água. Muita água mesmo. É o segredo. E como a minha pressão nada baixava e minhas taxas, depois dos exames que eu fiz, tava tudo legal, tudo tranquila. O médico falou desse jeito comigo. Cara, se você não emagrecer, você vai morrer. Isso é uma bomba relógica. Você tá obeso. A gordura visceral tá esmagando os seus órgãos por dentro de você. E a gordura visceral é algo que você não vê, porque tá dentro de você. Então, 132, beleza? E aí, naquele momento, eu fiquei com medo. Porque a pressão nada... Baixava a pressão, as minhas taxas todas normais. E o cara agora pra falar pra mim que eu ia morrer, que eu era uma bomba relógia. E a gente sabe, já com 49 anos, que as pessoas morrem dormindo. Infarto, AVC e outras coisas mais que vêm de problemas cardiovasculares. Fazendo as pessoas morrerem por estar obeso, por estar acima do peso. Naquele momento, eu fiquei com medo. E eu cheguei numa profunda reflexão. Muito grande da minha existência, de onde vim, pra onde vou. O meu contato com Deus, a minha intimidade com Deus. E, galera, eu vou falar uma coisa com vocês pra servir de testemunho. Isso aqui é um breve testemunho do que eu tive que fazer pra começar realmente o meu processo de emagrecimento. Beleza, pessoal? Tudo partiu daqui, ó. Mentalidade. Primeira coisa que eu tomei na minha vida. Vergonha na cara. Eu sempre falei que ia fazer, ia começar, ia comprar, ia vender. Eu ia fazer alguma coisa. Eu sempre prometi pra mim mesmo que ia tentar. A minha vida foi uma tentativa. Emagrecer sempre foi uma tentativa. Então, naquele momento, no fundo do poço, a qual eu me via já, tipo, pensando que eu ia morrer a qualquer momento, eu mudei isso aqui. Minha mentalidade. Não adianta você tentar mudar devagarzinho. Não funciona assim. É igual o cara que quer parar de fumar e fala que vai fumar só um cigarro hoje, amanhã não fuma, não. Ele tem que parar. Então, eu mudei a minha mentalidade. Eu falei, pô, primeiro, agora eu preciso tomar vergonha na cara. Ou eu tomo vergonha na cara, ou eu vou morrer. Um dos dois. E eu preferi tomar vergonha na cara. Pessoal, mudou tudo. Em outro vídeo, eu falo pra vocês mais algumas coisinhas do que eu mudei no meu dia a dia. Mas mudou completamente. A partir do momento em que eu mudei a minha mentalidade. Tudo começa a partir do pensamento. A partir do pensamento. Se não tiver a mentalidade, a chave mestra está aqui dentro. Se você não mudar a sua mentalidade, não adianta você tentar emagrecer. Não adianta você tentar malhar. Não adianta você falar que segunda-feira você começa. Não adianta você falar que você vai perder cinco quilos em tantos meses. Não adianta nada disso. Se você não mudar a sua mentalidade. Esse é o segredo. Toma vergonha na cara. E primeira coisa que você faz. Toma, mude a sua mentalidade. Beleza, pessoal? E já foram em quatro meses 29 quilos. E a galera está tudo aí perguntando o que eu estou fazendo. O que eu fiz, o que eu tomei. E eu falo rasgado. Tomei vergonha na cara. A partir daí, veio várias outras ações. Que complementam um processo de emagrecimento. De mudança total de vida. Beleza, pessoal? Estamos juntos aí. E qualquer coisa, manda mensagem para mim. Me chama no direct. Eu mando muitas dicas. Posto muitas dicas. Agora, se não tiver força de vontade. Não tomar vergonha na cara. Disciplina, pessoal. Se não tiver disciplina, meu irmão. Não tenta fazer nada na vida. Porque não vai funcionar. Não vai dar certo. Forte abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau Obrigado.